Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de julho. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer fez um balanço positivo da semana que passou e afirmou que o país não vai parar e continuará avançando. Vamos conversar com o repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo. Nesse vídeo postado nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou medidas anunciadas nos últimos dias, como o avanço da reforma trabalhista no Senado e também a redução da meta de inflação de 4,5% para 4,25% em 2019 pelo Comitê Monetário Nacional. Temer ressaltou que a inflação vai continuar caindo, como tem acontecido desde o início do ano passado, quando era de mais de 10%. O presidente lembrou ainda o crescimento registrado pela economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, após mais de dois anos de recessão. Segundo o presidente, o resultado é um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas. Vamos ouvi-lo. Meus amigos, minhas amigas, o governo e o Congresso trabalharam e aprovaram medidas importantes nesta semana. É uma prova cabal de que o país não vai parar, continuará avançando. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Isso não é pouca coisa, é resultado de muito trabalho e esforço. Só conseguimos fazer isso porque a inflação vem caindo fortemente e a inflação vai continuar caindo cada vez mais, colocando o Brasil ao lado das economias mais avançadas e modernas do mundo. E só para lembrar, no começo de 2016, antes de assumirmos o governo, a inflação era de mais de 10%. Desde então, já recuou mais de 7 pontos percentuais, registrando em maio, inflação de apenas 3,6% nos últimos 12 meses. É o menor índice em 10 anos. Quanto menor a inflação, maior é o poder de compra dos assalariados e menores são os juros. Isso, certamente, já é uma grande realização do nosso governo. Inflação menor e juros menores. Outro ponto de avanço nesta semana foi a aprovação da modernização trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa medida permitirá trazer para a formalidade milhões de brasileiros que trabalham sem carteira assinada. Estamos resolvendo, na verdade, problemas que ficaram décadas sem solução. A nova lei trabalhista vai ajudar as empresas a abrirem novas vagas de trabalho. Essa é a minha maior preocupação. Gerar oportunidades para os milhões de brasileiros desempregados, vítimas de desajustes anteriores. Observo que tivemos abertura de novos empregos em 3 dos 5 primeiros meses deste ano. Em fevereiro, abril e maio. Em 2017, a geração de empregos já é positiva. Mas, diante da magnitude do problema, precisamos fazer e faremos muito mais. A terceira boa nova desta semana foi a conclusão, pela Câmara dos Deputados, da aprovação da medida provisória que define regras para regularização fundiária, urbana e rural. Eu assinei esta medida para permitir a milhões de brasileiros terem a posse oficial, ou de sua pequena propriedade rural, ou de sua casa. Tudo registrado em cartório. Isto é respeitar e dar dignidade a milhões de brasileiros. Nada pior do que alguém que mora numa casa na cidade, ou tenha uma pequena propriedade rural, e não ter o título, seja de posse ou seja de propriedade. Portanto, isto foi um passo importantíssimo dado pelo nosso governo. Os resultados positivos, porém, não param por aí. Ainda há pouco, tivemos o primeiro trimestre de crescimento após mais de dois anos de recessão. Um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas e que vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros. Resumindo, com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo, teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando, apesar de alguns pretenderem parar nosso país. Não conseguirão. A sua escolha faz diferença no trânsito? O Departamento Nacional de Trânsito diz que sim e quer que você use a criatividade nas redes sociais para provar isso. Na edição do prêmio Denatran deste ano, quem ganhar mais likes, mais curtidas e tiver mais compartilhamentos, pode levar um bom prêmio para casa. E as inscrições terminam hoje. Confira na reportagem de Mara Kenup. Nas estradas de chão, nas vias ou nas rodovias, as irregularidades das pistas estão por toda parte, afetando a suspensão dos carros e desgastando peças. Problemas que levaram este estudante a criar um teste em computador para simular e analisar fadigas ou falhas de componentes automotivos. O método é de baixo custo, bom para a indústria e para o consumidor final. Para a indústria, nós temos um produto que consome menos tempo em seus testes e mais barato. E para o consumidor final, nós temos um produto mais seguro. A ideia de Luciano ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Veicular do prêmio Denatran de Educação de Trânsito do ano passado. Luciano recebeu R$ 5 mil em dinheiro. Isso dá ânimo, dá força para a gente continuar desenvolvendo, mesmo mediante as dificuldades que a gente encontra, com esse prêmio, com esse apoio, a gente consegue desenvolver o trabalho. É o que eu tenho feito hoje. A ideia do concurso, ela vem auxiliar e motivar as pessoas dentro da academia a mostrarem à população, mostrarem às pessoas o que elas são capazes de fazer e que isso pode ter, sim, um reflexo muito positivo para a sociedade. O prêmio foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. A edição deste ano já está com inscrições abertas até o dia 3 de julho. Os trabalhos devem ser encaminhados via correio até o dia 1º de agosto de 2017. O tema Minha Escolha faz a diferença no trânsito. Ao todo, são 12 categorias concorrendo. O objetivo desse tema é fazer as pessoas perceberem que as suas opções diárias é que trarão realmente a segurança para o trânsito. E a novidade é que tem prêmio para redes sociais. Postagens no Facebook, YouTube e Instagram podem ser premiadas. Estudantes, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar do concurso. Os prêmios variam de 5 mil a 30 mil reais. Nós temos a comissão julgadora que avalia a qualidade desses trabalhos apresentados e se eles estão dentro dos critérios para não serem desclassificados. Já para aqueles ligados às redes sociais, o critério é a maior repercussão dentro das redes sociais. Outra novidade é a criação de um aplicativo Android ou iOS sobre segurança no trânsito. O aplicativo vai receber a maior premiação, 30 mil reais. Para saber os detalhes do concurso, basta acessar a página do Denatran. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.